Música Três feridos é o resultado de um acidente que ocorreu esta manhã em Câmara de Lobos. Um acidente que envolveu um autocarro da Roda Oeste e um Canter. Isto na ligação entre Câmara de Lobos e o Estreito. Ainda não é possível apurar a gravidade dos ferimentos. Sabe-se que o autocarro ia a subir e o Mitsubishi a descer quando colidiram numa das curvas da estrada João Gonçalves Arco. Os bombeiros voluntários de Câmara de Lobos estiveram no local com três ambulâncias e seis operacionais. A Polícia de Segurança Pública também esteve no local, como conta deste incidente, que levou ao encerramento do trânsito naquela estrada. É agora recomendado que as pessoas, com destino ao Estreito de Câmara de Lobos e ao Funchal, optem pela ligação através do Covão ou, em alternativa, através da Caldeira. Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador do ano pela FIFA. O anúncio foi feito em Zurique e é o quarto título do jogador madeirense. Na corrida a este prémio estava também o argentino Messi e o francês Griezmann. Ronaldo, que também venceu a bola de ouro da revista France Football, conquista assim mais um troféu do melhor jogador do mundo depois de ter vencido a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes pelo Real Madrid e o Europeu pela Seleção de Portugal. Cristiano Ronaldo não esconde a alegria. Um prémio, conforme diz, que é um encho de orgulho. Mais um troféu demonstrou que as pessoas não são cegas, as pessoas dão os seus votos, as pessoas veem os jogos, as pessoas veem as competições. Depois daquilo que eu ganhei, tanto na Seleção como no meu clube, eu não tinha dúvidas que podia ter ganho, como ganhei este troféu, como foi a boladora também. Muito obrigado a todos e não vou dar o grito, só vou fazer o... Cristiano Ronaldo, que obteve assim mais 8 pontos percentuais do que o argentino, Lionel Messi, que obteve 26%, enquanto o francês, Antoine Griezmann, teve 7,5. Quanto aos treinadores, Fernando Santos somou 16% dos votos pelo título europeu de futebol, 0,32% do francês Zinedine Zidane. O vencedor foi o italiano Claudio Ranieri, pela proeza de levar um modesto Leicester a inédito título de campeão de futebol inglês. Os votos para o Prémio FIFA foram feitos por representantes de órgãos de comunicação social, selecionadores nacionais, capitãs das seleções e adeptos, os 4 têm um peso idêntico no resultado final, ou seja, 25% cada. Cristiano Ronaldo, que se fez acompanhar da família mais próxima para receber este prémio em Zurique, admitiu, já em declarações à RTP, que foi um ano magnífico, nunca vai esquecer. Foi um ano de sonho, e completar o ano com o troféu do melhor do mundo, o The Best, acho que é especial. É a primeira vez que eu fico. É a quarta vez e a primeira ao mesmo tempo, não é? É a quarta vez e a primeira. Por isso é um prémio especial, é um prémio que eu nunca tinha, não tenho nenhum prémio num museu parecido com este. Estou muito feliz. Eu já ouvi dizer algumas vezes, o ano passado foi o melhor ano da minha carreira, disse-me isso em 2010, em 2011, em 2014 e 2016. É o melhor de sempre ou ainda vai haver melhor? Eu acho que vai ser difícil bater o ano 2016. Eu acho muito difícil. No futebol tudo é possível, mas, no meu ver, depois de ganhar uma Liga dos Campeões, depois de ganhar o Europeu, depois de ganhar o Mundialito de Clubes agora no final do ano, depois de ganhar a Bola de Ouro, o melhor jogador da Europa e ganhar agora o The Best, acho que é quase impossível, mas vamos trabalhar para o intuito de, pelo menos, ganhar o mesmo ou o mais possível. Cristiano Ronaldo disse ainda de ter tido pena que o prémio do melhor treinador não tenha ido para as mãos de Fernando Santos, fica para a próxima, conforme refere o jogador. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, assim como o presidente da Assembleia Relativa da Madeira, Tranquada Gomes, e o representante da República na região, e o Sr. Barreto, já felicitaram o Cristiano Ronaldo, conforme a dito nos diferentes comunicados, permeia a dedicação do jogador e enche de orgulho também os madeirenses. Ainda antes do anúncio do prémio, o responsável pela formação do Sporting, quando o Clube da Alvaldade contratou Cristiano Ronaldo, lembrou essa contratação milionária para a época. Mas, diz Aurelio Santos, não era possível imaginar até onde chegaria o jogador. Foram 5 mil contos. 5 mil contos, naquela altura, em 97, era muito dinheiro. Não é a mesma coisa que falar hoje em 25 mil euros. 5 mil contos era uma verba que era impensável de nós podermos pagar com um atleta com 11 anos. Nós arriscámos conscientemente, sem, enfim, não estamos a adivinhar que deveria ser aquilo que foi, como é lógico na vida, mas isso, o mérito é dele. Nós limitámos-lhe aquilo que eu considero mais importante, que é aquilo que a formação do Sporting tem, que é acreditar no ser humano e perspectivar o ser humano e fazer crescê-lo sem que se roube nada à natureza, nem a ele. 5 mil contos por um miúdo de 11 anos era muito dinheiro. Já se adivinhava, assim, uma grande carreira, mas com o que fosse tão longe. A ressonância magnética do Hospital do Funchal voltou a falhar, uma avaria que causa constrangimentos aos utentes que precisam de efetuar exames de diagnóstico. Conforme revela hoje o diário, uma das máquinas está inoperacional há pelo menos uma semana, embora a informação inicial dava conta da falta de técnicos para operar os equipamentos. Esta situação coloca em causa todos os exames realizados naquela unidade, obrigando o Cesarame a recorrer a equipamentos e a técnicos disponíveis em duas entidades privadas protocoladas. São elas a Clínica de Santa Catarina e o Madeira Medical Center. A Câmara Municipal do Funchal foi distinguida com dois prémios, um pela criação de percursos acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida e outro com a bandeira Cidades de Excelência. Com esta distinção, com estas distinções, aliás, a cidade integra as 20 rotas pilotos ao nível nacional, como revela Paula Teles, a Presidente do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade. Certificado à Câmara Municipal, que tem a ver justamente com um projeto que foi agora lançado muito recentemente, que é a criação de algumas rotas turísticas acessíveis em Portugal e nas ilhas, que neste momento ainda só estão cerca de 20 e que, no fundo, vem fazer com que o turista, no mundo inteiro, possam, através da plataforma do site do turismo Visite Portugal, entrar no site e ver quais são os territórios que podem circular em pessoas com mobilidade reduzida. Conforme refere ainda Paula Teles, OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, indica que há cerca de 60% de pessoas com mobilidade condicionada. E o FUNJAL conseguiu ter alguns percursos considerados aceitáveis em termos de acessibilidade, sublinhando, no entanto, Paula Teles, que ainda não está tudo feito. O Presidente da Câmara Municipal realça que a cidade está na vanguarda ao nível das acessibilidades, mas Poucafofo reconhece que há ainda muito trabalho pela frente. São um motivo de orgulho, um motivo de honra, de responsabilidade, porque o trabalho que teremos de fazer aqui no âmbito destas questões das acessibilidades não termina de maneira nenhuma aqui. Eu diria que FUNJAL está na vanguarda das cidades que se preocupam com as acessibilidades, mas temos ainda muito trabalho pela frente para dar seguimento àquilo que são políticas que interferem na vida do cidadão. Só faz sentido quem está na política ter uma ação que tenha um efeito, que tenha uma consequência e melhore a vida dos outros. E este é um sinal de como estamos a melhorar a vida de todos nós. Falamos de uma cidade que tem de ser uma cidade para todos, o direito à cidade, é fundamental isto, o direito à cidade. Não podemos ter aqui uma cidade que seja cercada, fechada, armadilhada para os nossos cidadãos. Os prémios atribuídos pelo Instituto de Ciências e Vilas com Mobilidade surgem na sequência da Estratégia de Mobilidade do FUNJAL, delineada em 2015, em que a primeira medida foi a proibição do estacionamento de veículos motorizados nos passeios. Miguel Albuquerque e Tranquada Gomes vão estar presentes no Funeral de Estado do antigo Presidente da República, Mário Soares. Mário Soares morreu no sábado, aos 92 anos, no Hospital da Curva Vermelha, em Lisboa. O Governo português decretou três dias de luto nacional até amanhã. O corpo do antigo Presidente da República está em Câmara Ardente, no Mosteiro dos Anónimos, depois de ter sido saudado por milhares de pessoas à passagem do cortejo fúnebre pelas principais ruas da capital, com escolta a cavalo da GNR. O funeral realiza-se logo, pelas três e meia da tarde, no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa, após a passagem do cortejo fúnebre pelo Palácio de Belém, Assembleia da República, Fundação Mário Soares e sede do PS no Largo do Rato. Aliás, tal como acontece no Largo do Rato, em Lisboa, também na Madeira, é possível deixar uma última mensagem ao antigo Presidente da República. O PS Madeira disponibilizou, na sede, que está na Rua da Alfândega, no Funchal, o livro de condolências para que seja prestado o tributo ao antigo Presidente da República. O livro está disponível até esta quarta-feira, no horário de expediente, permitindo assim que os madeirenses possam prestar uma última homenagem a Mário Soares. Cerca de uma centena de pescadores participam numa formação. Qualificar para a Estiva é como se chama este projeto, que foi apresentado no Canissal. Destina-se a pescadores dos etoneiros, que todos os anos param nesta época do defeso. Aproveitando a pausa desta atividade sazonal, a formação pretende dotar estes profissionais com novas competências. É pelo menos o que diz a Secretária da Inclusão e Assuntos Sociais, Rubina Leal, pretende estender o programa a outras localidades, como é o caso de Machico, e assim atingir três centenas de pescadores ao todo. Olhámos para os nossos pescadores. Os pescadores estes trabalham de uma forma sazonal, em que ficam inativos durante um grande perigo do ano, e aquilo que o Instituto de Emprego está a fazer é, de alguma forma, requalificar, reconversar, dar-lhe mais competências. Vamos agora arrancar com a primeira fase, como estava estabelecido. Temos cerca de 100 pescadores, 100 pessoas que trabalham no mar, em que vão aqui, durante mais de 400 horas, ter formação em várias áreas. Tem a ver todas com a estiva, tem a ver todas com a pesca, tem a ver, no fundo, com todas as atividades profissionais que estão ligadas ao mar. Aquilo que nós pretendemos é dotar estas mesmas pessoas, que passam um grande perigo de inatividade, aumentar as suas competências profissionais, e, no fundo, dotá-las de maiores conhecimentos, mas também melhor certificação. Fizemos, como já referi um procedimento, esta primeira fase são cerca de 120 mil euros, temos 100 pessoas, vamos fazer esta formação entre Canissal e Machico, uma vez que grande parte destas pessoas trabalham nos atorneiros, portanto, trabalham, têm este tipo de atividade, daí a sua sazonalidade, e depois arrancaremos noutras áreas, e, sobretudo, em mais pescadores. Aquilo que nós pretendemos é abranger cerca de 300 pessoas que trabalham nesta área da pesca. O Governo Regional decidiu, através do Instituto de Emprego, investir cerca de 120 mil euros nesta primeira fase, de modo a proporcionar a estes pescadores sazonais a possibilidade de requalificar as competências, sem qualquer custo para os formandos. São cerca de 400 horas de formação em várias áreas, todas relacionadas com a pesca. O CDS entregou no Parlamento Regional uma recomendação ao Governo para eliminar a taxa extraordinária de 15% no imposto sobre produtos petrolíferos. Lopes da Fonseca criticou o aumento brutal dos combustíveis na região nas últimas quatro semanas. O líder centrista entende que aquela taxa só deveria vigorar até 31 de dezembro de 2015, quando, do fim do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, Lopes da Fonseca referiu ainda que, se a taxa for eliminada, o preço dos combustíveis na Madeira baixam significativamente. Esta redução dos 15% do imposto sobre os combustíveis é urgentíssima. E o Governo Regional não pode continuar a sobrecarregar taxas e taxinhas dos madeirenses e dos portos santenses. Portanto, o CDS vai recomendar ao Governo a eliminação desta taxa, porque ela representará para as famílias e para as empresas uma redução substancial nos preços dos combustíveis. Aliás, o que nós verificamos é que todas as semanas aumentam os preços dos combustíveis na região. Significa que todas as semanas, todas as semanas, o Governo Regional está a impor um preço muito superior àquilo que deveriam ter os madeirenses, quer no gás óleo, quer na gasolina. Deveria estar no gás óleo a 11 cêntimos a menos e na gasolina, 14 cêntimos a menos. O CDS defende a eliminação da taxa extraordinária de 15% no imposto sobre produtos petrolíferos. Uma forma, dizem os centristas, de ajudar as famílias e as empresas. Foi a Informação Regional com o jornalista Nicolau Fernandes. Transcrição e Legendas Pedro Negri